tô aqui hoje pra falar um pouquinho de slap vou começar hoje falando do thumb e o pluck Thumb é quando você bate com o polegar sobre as cordas né e pluck é quando você puxa pode ser tanto com o indicador ou com o médio né vou chamar então quando eu puxo com 1 pluck 1 quando eu puxo com 2 pluck 2 ok então basicamente é isso e tem algumas partes que eu faço hammer-on que é ligando é quando você liga do grave para o agudo tipo isso hammer-on pull off é quando você toca do grave do agudo para o grave ao contrário pra trás ok E aí 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 E aí